E no carro você bota a mão e vai logo ficando de 4 Bota mão no carro e fica 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 de 4 Bota a mão, bota a mão no carro Bota a mão e fica de quadro Bota a mão, bota a mão no carro Bota a mão e fica de quadro Bota a mão no carro e fica de quadro Bota a mão no carro e fica de quadro Vai cá, sabe? Vai cá Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão e fica de quatro, bota a mão, equaliza Para na posição que tu gosta, bota, representar o caralho Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro com a mão no carro Equaliza E no carro você bota a mão, e vai louco ficando de quatro E no carro você bota a mão, e vai louco ficando de quatro Bota a mão no carro, e fica de quatro Bota a mão no carro, e fica de quatro Bota a mão no carro, e fica de quatro Bota a mão no carro, e fica de quatro Bota a mão, bota a mão no barro, bota a mão e fica de quadro Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão Bota a mão, bota a mão no carro Bota a mão, é paliza Para na posição que tu gosta, representa o caralho Fica de fato, fica de fato, fica de fato com a mão no carro Fica de fato, fica de fato, fica de fato com a mão no carro Abaixe o volume Fica de fato, fica de fato com a mão no carro